Em Governador Valadares, um homem de 41 anos morreu depois que foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma festa. De acordo com o boletim de ocorrência, Stênio Olímpio de Oliveira chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O Miguel Brás chega para contextualizar para a gente esse acidente. Onde é que foi isso, hein, Miguel? O segundo boletim de ocorrência foi no bairro Vila do Sol. A informação é de que Stênio foi baleado na região da cabeça e no ombro. Uma testemunha contou para a polícia militar que estava com a vítima quando um homem chegou e atirou contra ela e, em seguida, fugiu do local. Essa testemunha socorreu Stênio para a UPA, a unidade de pronto atendimento no bairro Vila Isa, aqui em Governador Valadares. Porém, durante atendimento médico, ele morreu. Ainda consta no documento policial que uma segunda testemunha relatou que estava na frente da casa dela quando ouviu os disparos e, em seguida, viu duas pessoas correndo, uma delas com a arma na mão. No entanto, a polícia militar começou os trabalhos e, durante o patrulhamento, durante o levantamento de informação, a polícia foi informada de que o motorista de aplicativo havia sido solicitado para uma corrida. Porém, o condutor percebeu que uma das pessoas que chamou o motorista estava com algo enrolado em uma camisa, em um pano. No entanto, cancelou a corrida. A polícia militar foi para o ponto indicado pelo motorista, mas, quando a equipe chegou lá, viu outro veículo saindo em alta velocidade. No entanto, até o momento, até o início desta edição, não há informações se o responsável ou os responsáveis foram localizados. No entanto, também, a motivação do assassinato de Stênio ainda é um mistério para a polícia militar. Nico? É, trabalho para investigação aí, né, Miguel? Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, né? É, em festa, né? Tá na festa, se eu me entende que tá num momento de alegria, mas aí tem um algoz inimigo, né? Por um motivo ou outro. Gente, é impressionante como que mata essa cidade, né? Essa cidade aqui, meu Deus do céu. Ei, Miguel, me ajuda a orar por essa cidade, Miguel. Me ajuda a orar. Para de pecar, Miguel. Levanta a mão, ora pela minha cidade, para Deus trazer paz para o governador Valadares. Pelo amor de Deus. Depois o Miguel volta aqui.